Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte química, me dá herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Na minha parte que me cabe Na herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura Por amor O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai Legenda Adriana Zanotto